Que lindo é ouvir a tua voz Dô a você esperança Que Deus cuide de nós Amo-te, minha criança Que Deus cuide de nós Amo-te, minha criança A esperança Em nossos corações Vibrando Nas emoções Eu sinto por ti Há de sentir assim eternamente Esse amor Fora de sério Eu te amo e você me ama Caso sério Eu te amo e você me ama Compreta o nosso mistério Que lindo ouvir da tua voz Dô a você esperança Que Deus cuide de nós Amo-te, minha criança Que Deus cuide de nós Amo-te, minha criança Eu te amo e te amo Eu te amo e te amo Eu te amo e te amo Amo-teu 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 Obrigado.